Galera do Facebook, aqui é Adão do Maranhão. Estou aqui no espaço da prefeitura aqui, fazendo, dando uma corridinha, eu juntamente com o cameraman que está filmando aí, nosso amigo Paulo, irmão do coração, isso é fortíssimo. E até parei com essa árvore aqui, eu não sei se o pessoal que plantou sabe o nome disso aqui, mas para nós do Maranhão chama Ingá, e a gente come essa fruta, chama Ingá, agora não sei qual é o nome que é dado aqui, mas olha rapaz, está chique, eu queria que você se aproximasse mais da câmera, eu ia mostrar aqui para o pessoal. Olha, tem bastante rapaz, só que no Maranhão, no Maranhão ele dá de uma base maior, e aqui eu achei até impressionante, chique milho, entendeu, bacana. Então aqui eu vou abrir para vocês, e matando a saudade rapaz. Aí me fez eu lembrar, olha como é que é aqui, a câmera vai aproximar, e aqui é bom, você só chupa, chupa o caroço, degosta e joga fora. Então no Maranhão chama Ingá, tem aqui no espaço da prefeitura, você que passa aqui caminhando, correndo, e olha, está até chique, está até bonito rapaz, está, olha, está recheada dessas, parece uma baje também, mas é para nós no Maranhão chama Ingá. Está aí pessoal, pequeno vídeo aqui feito, para falar o nome dessa, dessa fruta aqui que chama no Maranhão Ingá, não sei qual é o nome dado aqui, mas é isso aí, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau.